Quais foram os principais acontecimentos da semana? O que você precisa saber, você confere agora no Boletim da Jota. Na segunda, foi publicado um levantamento que revela que 26 mil pessoas tiveram confirmada a intoxicação por uso de agrotóxicos nos últimos 10 anos. Ele foi produzido pela agência pública com base em relatórios do Ministério da Saúde. Grande parte dos pacientes foram curados, porém foram registradas 1.824 mortes e 718 pessoas ficaram com sequelas, como insuficiência respiratória, problemas nos rins e lesões no fígado. A cada ano, o orçamento de ciência e tecnologia é reduzido. Os cientistas engajados surgem como o projeto de primeira bancada da ciência dentro da política brasileira. Ambos da USP, o professor aposentado Walter Neves e a doutoranda Mariana Moura concorrem a deputado federal e estadual pelo partido Pátria Livre. Na última terça, o Senado aprovou um projeto que torna crime a importunação sexual e a divulgação de cenas de estupro. Essa proposta ganhou força por conta dos vários casos de homens que ejacularam em mulheres em ônibus. O caso mais conhecido ocorreu no último ano na Avenida Paulista. À época, o homem assinou um termo por importunação ofensiva e foi liberado. O projeto segue agora para a sanção do atual presidente Michel Temer. E agora, vamos para as notícias internacionais. O Senado argentino rejeitou na quinta-feira o projeto de legalização do aborto até a 14ª semana de gravidez. O texto havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados em junho, causando grande comoção. Agora, a interrupção da gravidez continua sendo um crime punido com até 4 anos de prisão. Ainda assim, estimativas extraoficiais do Ministério de Saúde apontam que acontecem entre 350 e 450 mil abortos por ano na Argentina. Nesse tempo, cerca de 50 gestantes morrem. No domingo, dia 5, um terremoto atingiu a ilha de Lombok, na Idonésia, e resultou em 91 mortos e 209 feridos. Vários habitantes tiveram que deixar suas casas por estarem com a estrutura danificada. O tremor ocorreu uma semana depois de outro terremoto que deixou 16 mortos e mais de 300 feridos, também em Lombok. Os terremotos são frequentes na região, pois a Indonésia se encontra no chamado Círculo de Fogo, área muito propensa a erupções vulcânicas e terremotos. A Universidade de Medicina de Tóquio manipulava os exames de acesso para limitar o número de mulheres nas turmas de graduação. As notas dos homens eram aumentadas artificialmente. As notas de mulheres e as de homens que erraram três ou mais respostas não recebiam o mesmo tratamento. Os investigadores não conseguiram calcular o número de mulheres afetadas, mas o esquema durou ao menos uma década. Quer saber mais? Veja os links das notícias nos comentários e não se esqueça de curtir as nossas redes sociais. E até a próxima com mais um Boletim da Jota. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti